Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Jonas Zapata diretamente do Diminipolenguinho para o nosso diário de botas, sejam todos muito bem vindos a bordo, o tema de hoje pessoal é apenas paisagens bonitas a bordo do Diminipolenguinho, estamos passando por uma região aqui que eu aprecio bastante na rodovia Washington-Whees, tem belas paisagens, uma parte muito bonita da rodovia, tem uma serrinha bacana de cor um bataí, como estamos passando por aqui, eu decidi fazer esse vídeo para mostrar, compartilhar com vocês essas belas imagens, então vamos para o vídeo. E aí pessoal, é isso aí então, já vou compartilhando as imagens com vocês aí ó, desse belo cenário aqui, essa bela região aqui, próximo a Corumbataí, aqui no interior do estado de São Paulo, mas antes de, bom, eu vou mostrando as paisagens aí, já vou batendo um papo com vocês, gostaria de agradecer aos inscritos e pedir para você que não é inscrito para que você se inscreva, ative o sino para receber notificações dos novos vídeos, comente, interage, fique aí sempre nos acompanhando para saber sempre de muitas novidades e muitas coisas bacanas a bordo do Jimny, com assuntos de viagens, estradas, a bordo da Roi e a Winfo de Himalaya também, da Road Glide Ultra, enfim, de motos, do Jimny, viagens, etc. Então é isso aí pessoal, mostrando aí para vocês esse belo cenário, que são algumas serras, algumas curvas, uns lugares bem interessantes que nós passamos por aqui ó, e hoje não está sol, está um tempo um pouco diferente, um tempo nublado, e eu decidi mostrar para vocês aí então, vamos ficando com as imagens aí, vou comentando algumas coisas com vocês e apreciando essa bela natureza, nessa linda região aqui do estado, do interior do estado de São Paulo. Olha aí, por aqui tem algumas estradinhas de terra, tem até na placa ali, acesso em terra tal, justamente aqui no limite de municípios, entre Rio Claro e Corumbataí, e eu fico olhando essas estradinhas assim, dá vontade de fazer um off-road aí, chamar a Glaucia um dia para a gente vir fazer uns off-roads aí, desbravar essas estradinhas aí, que a gente nem sabe onde sai, mas que só pelo visual aqui, dá para ter certeza que passa por lugares bacanas, viu? Aqui uma descidona legal, e aí tem essa curva aí, uma curvinha até que acentuada aqui, ó, e é isso aí, aí vem, a Washington Luiz tem essa característica, né? Sempre uma descida, aí na sequência já vem uma subida, então é bom que você aproveita sempre para embalar o carro nas descidas para subir bem embalado. Aqui é muito legal de passar de moto também, tem vídeos aí passando de moto por aqui também, pessoal, está tudo aí no canal, nenhuma maratonada aí que vocês vão ver muitas coisas legais aí no canal também, olha aí que bela região, mais uma descida, uma sequência de outra subida. Como está chovendo bastante aqui ultimamente, o verde dá essa acentuada aí, né? Fica uma natureza vívida, né? Uma coisa bonita de se ver aí, ó. Então contrasta aí, né? A cor das casas aí, com o céu escuro ali, ó, por conta das nuvens, e esse verde bem vívido, um verde muito bonito mesmo, que realmente é onde chove, onde tem essa questão climática, né? De bastante chuva, acaba que a natureza fica mais abundante, mais vívida, realmente é um cenário muito bonito. Ali na encosta ali já dá para ver um pouco do marrom ali, ó, porque ali provavelmente já foi a parada, toda aquela grama ali, né, ó, e aí fica aquela grama seca, mas aonde está tudo verdinho aqui, é bonito de ver, olha aí. É a saída 193 aqui, ó, para Corumbataí, e aí logo depois vem essa trechinha de serra, aí, ó, que é a serrinha aqui de Corumbataí, que é justamente onde nós vamos passar agora. Novos radares serão instalados aí futuramente, já tem ali, pista sinuosa, próximos 4km, 90km por hora, pessoal. E vamos vir com o Jimny aí, ó, Jimny já embaladinho, mantendo uma quinta marcha aqui, olha aí, 90km aqui, que é a velocidade da via, e vamos subir. É uma coisa que eu estou reparando aqui na estrada, na Austin Weas, hein, já observei ao menos aí sete, oito, sete ou oito radares que não tinham, todos eles estão com plástico preto, então provavelmente está vindo novidades aí, ó, instalação de novos radares aí, ou se não for radar é alguma coisa muito parecida, pode ser controle de fluxo, aquela coisa que tem alguns, algumas praças de pedágio, mas eu acredito que não, acredito que pelo andar da carruagem que eu estou vendo aí na estrada aí, ó, com certeza novos radares sendo instalados aqui, não são poucos, hein, como eu disse aí, já vi uns oito por aí, olha aí o rodotrem como sobe, o Jimny manteve 80km aqui, ó, estou em quinta, não precisei nem reduzir marcha, estou desde lá de baixo em quinta marcha aí, ó, subindo a serrinha de Corumbá está aí. Então provavelmente aí quem passa muito por aqui já deve ter observado também, os sacos pretos estão ali sobre os pedaços, os radares e com certeza daqui a um tempinho aí a gente já vai estar sabendo que dezenas de radares novos estarão instalados, estarão em funcionamento aqui na Washington Luiz, então fica atento aí também porque senão vai ser uma multa atrás da outra. olha aí a Dodge Ram, mantendo 80km agora o Jimny, ó, em quinta, não precisei reduzir marcha, subiu de boa aí, ó, mantendo 80km por hora, 2.800 giros aproximadamente, subindo aí a serrinha de Corumbataí, essa bela região aqui de São Paulo. Aí aqui esse trechinho sinuoso já se encerra, mas as paisagens continuam belas aí ainda para frente, vou mostrando mais para vocês aí. Olha aí, aqui mesmo tem um acesso em terra aí, ó, para Corumbataí. São essas estradinhas aí que eu falo que eu tenho vontade de vir com a Glaucia aí para a gente explorar, né, bem na moda antiga, com aqueles mapas, mesmo que sejam Google Maps, vai, mas offline, sabe? Olha aí, acesso em terra. Só para você ter uma noção de onde você está passando, não precisa nem ter sinal de GPS, só o mapa mesmo, mesmo que seja no celular, mas para você se situar, saber o que tem, explorando aí, eu gosto disso, a Glaucia também gosta. É legal, porque você vê muita coisa bonita, eu digo que as paisagens, os cenários mais bonitos que nós temos aí para poder apreciar, não estão nas margens da rodovia, estão para dentro dessas estradinhas aí, ó, acabamos de passar agora para Itirapina. É aquela coisa mais intocada, né, onde muitas pessoas não têm acesso, poucas pessoas têm acesso, então você consegue enxergar coisas belíssimas aí, no meio da natureza, quando você sai dessa parte mais movimentada da estrada. Aí, pessoal, aqui a 206A, saída para Analandia e Pirassununga. Pirassununga, onde é fabricada aí a famosa cachaça, 51. E que tem também a academia, né, da Força Aérea Brasileira, onde treinam lá os pilotos da Esquadrinha da Fumaça, tudo lá em Pirassununga. Olha, enorme plantação aí, ó, sobe de vista. Vamos lá. Aqui nós estamos a 24 km de São Carlos, 63 de Araraquara e 233 de São José do Rio Preto. Aí tem ali uma placa eletrônica, vamos ver se está falando alguma coisa aí, que hoje estamos no mesmo dia dos protestos aí que eu mostrei para vocês agora há pouco, vamos ver se vai ter mais alguma coisa aí para frente. Ali na placa eletrônica ali, ó. Ah, previsão, prevenção, não, não. Não tem nem notícia aí de manifestações, então acredito que daqui até o nosso destino está tudo liberado, tudo tranquilo. Vamos embora, vamos seguir nossa viagem aí, caminhão roiadeiro aí, ó. Jaguari 1, caminhão de rancho. Aí mais um dos muitos pedágios que a gente passa por aqui na Washington Luiz, pessoal. Estrada é boa, tem ponto de apoio, mas pelo tanto de pedágio que tem aqui, não devia ter um remendo no asfalto. Tem um outro remendinho aí, o carro balança alguns trechos, alguns lugares bate aí. Balança, né, muito. Não tem buraco, mas esse monte de remendo, sabe, pelo valor dos pedágios aqui, pela quantidade de pedágios aqui, isso aqui devia ser liso, igual uma pista de patinação, no bom sentido. Não deveria ter uma trepidação no carro. Mas, tem, né, então acaba trepidando bastante, a pista da esquerda trepida um pouco menos. É boa a pista, não é ruim. Mas, é o que eu estou falando, pelo preço do pedágio devia ser igual um tapete, né. Mas, vamos lá, o assunto do vídeo aqui são as paisagens, que são muito belas, hein. Olha aí. Aí, mais um trechão bonito aqui da Washington Ways, pessoal. Quilômetro aqui, 256 Norte. Verde no meio, que separa as pistas, verde para os dois lados, olha só. Esse horizonte aí, bem bonito à nossa frente. Aqui também, quando dá o pôr do sol, fica bem bonito, hein. Já tive a oportunidade de filmar o pôr do sol aqui com a Glaucia, a bordo da moto. E eu reflexo atrás dessas árvores, assim, ó, que tem aqui, ó, fica muito bonito. Show de bola. Se quiser dar uma olhada no pôr do sol aqui nesse lindo cenário, pesquisa aí no canal. A gente estava passando de moto por aqui. E aqui no final dessa descida, tem um radar também. Tem essa primeira descidinha mais suave, né. Aí tem essa daqui, que é um pouco mais íngreme, ó. E lá no final da descida vai ter uma curva à esquerda. Então, o radar está num lugar bem estratégico aqui, ó. Que é para os veículos pesados, né. E os leves também, mas principalmente os pesados. É, descerem segurando a velocidade aqui, ó, o radar ali, ó. Para poder evitar que, porra, algum capotamento, alguma coisa do tipo lá embaixo depois da curva, né. Então, olha aí, a fiscalização eletrônica, ó. 80. A pessoa reduz. Aí ela já perdeu bastante a inércia aí do embalo que tinha, né. E aí ela já entra aqui com a velocidade reduzida já, ó. Porque o perigo é aqui, ó. Essa primeira curva mais aberta à direita e lá em cima, lá, ó. Olha lá. Aí ela já tem uma curva mais acentuada à esquerda. Tudo bem que já começa a subida, mas ali até chegar na subidinha ali já... Se a pessoa desceu embalada aqui, ela já perdeu o controle na curva aí. Principalmente veículos pesados. Aqueles dois que vem descendo lá do outro lado, né, ó. Olha aí. Então, é isso aí. Mas o cenário também é muito bonito aqui, também, nessa região. Olha aí mais um cenário bacana aí, pessoal. Lado esquerdo aí, ó. Paredão aí, ó. De árvores. É só aqui. É só essa margem da rodovia aqui, ó. Dali pra... Isso é só uma fileira de árvore aqui. Rente a rodovia. Aí dali pra trás dela já não tem mais tanta árvore assim. Mas é muito bonito, né. Parece que foi... Não sei se foi planejado isso aí. Provavelmente sim, né. Foram plantando aí. Exatamente na sequência aí pra fazer esse paredão aí. Ficou bem bacana. Bem bonito também. Aí pode ver aqui, acaba ela, ó. Acabam as árvores aí, pronto. Já fica toda a parte aberta ali, descampada de novo. Lado direito aí, ó. Mais plantações. O fenômeno muito aqui na região é cana. Cana de açúcar, olha lá. Já tem umas colhedoras ali, ó. Fazendo a coleta. Colhendo, né. É cana. É cana. É isso aí, meus amigos. Com esse belo cenário. Já são 4h20, já que a pouco já vai escurecer. Não vai dar pra mostrar mais nada. Então, eu vou encerrando por aqui esse vídeo. Espero que tenham gostado aí, de verem algumas cenas bonitas, algumas paisagens bacanas. Espero que tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já for inscrito, comenta, interage, deixa like, dislike, enfim. O importante é interagir, pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem na paz. Olha o motor home lá, ó. Fiquem na paz. Até o próximo vídeo e tchau.